E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Edmilson Paixão e vocês estão no canal Arte e Ciência. Pessoal, no vídeo de hoje, nós vamos resolver alguns exercícios sobre movimentos verticais. Observem aí. Pessoal, acompanhem aí a questão na tela. Ele diz o seguinte, abandona-se um objeto do alto de um edifício e ele atinge o solo 6 segundos depois. Então, já temos aqui uma informação. Tempo é igual a 6 segundos. O tempo para esse objeto chegar até o solo. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, isso é a gravidade. E mais. E despreze a resistência do ar. Determine a altura do edifício, quem é H, e o módulo da velocidade. Ele quer saber o módulo da velocidade do objeto quando atinge o solo. Então, é uma velocidade final. Não sabemos essas duas coisas aqui. Vamos analisar um pouquinho a figura aí. O nosso edifício tem uma altura H, que seria essa distância vermelha aqui. E o nosso objeto está aqui. Alguém desprendeu esse objeto, ele desce. Veja que ele foi abandonado. Todo objeto que é abandonado, você diz que aconteceu ali uma queda livre. Então, nós temos aqui uma queda livre. Se nós temos uma queda livre, ele saiu com velocidade inicial igual a zero. A questão não menciona nem o espaço percorrido inicialmente. Então, a gente vai considerar também que isso é zero. O espaço inicial, vamos considerar zero. Se a questão quer saber qual é a altura, nós vamos para aquela formulazinha que é chamada de sovetã, uma função horária dos espaços. Ela diz que S, que é o espaço final, é igual ao espaço inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Isso é a fórmula completa. Vamos resumir. Nós podemos dizer que H é o nosso S. O S zerinho, que é o espaço inicial, ele é nulo. A velocidade inicial também é nula, todo mundo aí vai sumir e fica apenas a nossa aceleração. Nossa aceleração, ela é G. T ao quadrado sobre 2. Então, nós temos o seguinte, que a altura é igual à aceleração, que foi 10, vezes o tempo, que a questão diz que foram 6 segundos para chegar até o solo, dividido por 2. Resultado de tudo isso, a altura vai ser igual a 10 por 2, que dá 5, e 6 ao quadrado, que dá 36. Resumindo, a altura do edifício é igual a 180 metros. Isso aí é a altura do edifício. O que é que falta na questão ainda? A questão ainda nos pediu qual é a velocidade dele ao chegar ao solo. Para a gente encontrar a velocidade, velocidade final, esta fórmula não tem, só tem velocidade inicial. Então, nós precisamos ir para outra fórmula, que é a fórmula que diz que toda velocidade final é igual à inicial, mais a aceleração, vezes o tempo. Essa fórmula é chamada popular vovô e vovó. O nosso A é G. A velocidade final, eu não sei. Nossa velocidade inicial é nula. A aceleração é G, que é 10, vezes o tempo. Então, nós temos 0, não precisa mais. A aceleração 10 e o tempo, que foram 6 segundos. Então, a velocidade final vai ser 10 vezes 6, que dá 60 metros por segundo. Pronto, questão feita. Pessoal, vamos fazer mais uma questãozinha aqui. Aqui ele diz o seguinte, que um corpo é lançado verticalmente. Se ele é lançado verticalmente, não é mais queda livre. Aí é um lançamento vertical. Para cima, a partir do repouso. Então, veja só. Se o corpo foi lançado a partir do repouso, você vai ter duas explicações. Se, de repente, você diz que é do repouso, mas houve um abandono, é queda livre, velocidade inicial 0. Neste caso, alguém lançou ele e, ao lançar, aplicou uma força. Então, você vai dizer que esta força aplicada gerou uma velocidade. E a velocidade que gerou, a questão mesmo, diz que foi de 40 metros por segundo. Então, você vai dizer que V inicial foi de 40 metros por segundo. Despreze a resistência do ar. E adote G, que é a nossa gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. para a aceleração da gravidade. Determine, na letra A. Vamos fazer aqui a letra A primeiro. Letra A. As funções dos espaços e da velocidade. Função do espaço e da velocidade. É aquela mesma que a gente fez na questão há pouco. Então, nós podemos dizer o seguinte. Espaço final é o espaço inicial, mais a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes tempo ao quadrado, sobre 2. A gente vai resumir isso aqui. Vamos ver alguns dados da questão. O espaço inicial, ele é nulo, porque a questão não te disse em nenhum momento que ele já tinha percorrido alguma distância. Então, ele é zero. Se ele é zero, vai sumir. A velocidade inicial, ele me disse que era 40. Então, 40. O tempo não foi dado. Você conserva. Mas, a aceleração da gravidade é dada por G. Agora, veja uma coisinha aqui. Veja que a questão diz que um corpo é lançado verticalmente para cima. Então, a trajetória dele começa aí do solo, aqui na figura do solo. Esse corpo está aqui. Alguém lançou esse corpo para cima com uma velocidade inicial aqui. E como ele vai contra a gravidade, você vai dizer que esta aceleração é negativa. Então, você vai usar aqui, ao invés de mais, você usa menos. Menos G, que vai ser 10. Não precisa mais colocar o G, né? 10 vezes T ao quadrado dividido por 2. Para simplificar, você vai fazer assim. 40T menos 10 por 2, 5. 5T ao quadrado. Essa aqui é a nossa função dos espaços. A questão ainda pediu qual é a função das velocidades. Então, nós precisamos ainda encontrar aquela função da velocidade. A função da velocidade é aquela que nós falamos agora há pouco, que diz que a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade final. é igual à inicial, que foi 40. Gravidade, que é G, é negativa. Então, menos 10 vezes T. Esta é a nossa função. Letra A. A gente precisa agora fazer a letra B. A letra B, ele quer saber qual é o tempo gasto pelo corpo para atingir a altura máxima. Então, através dessas funções aqui, a gente vai ver qual dela é possível, a gente calcular qual é o tempo. Vamos analisar, vamos analisar o gráfico em outra tela. Eu vou limpar essa tela aqui para vocês, para a gente fazer. Vejam só. Vejam aqui na figura, nós temos o seguinte. O corpo, esse corpo aí que foi lançado, ele vai partir com a velocidade inicial de 40, vai subir, vai chegar até a altura máxima que ele vai atingir e ao chegar a essa altura máxima, ele vai gastar um certo tempo. Quando chega na altura máxima, ele precisa descer, voltar. Para voltar, ele vai parar e retornar de novo. Então, ele não volta sem parar. Não existe. Se um corpo é lançado verticalmente, no momento que ele tem que voltar, que ele inverte aí o seu sentido, ele tem que parar. quando ele para, a velocidade é zero. É nesse momento, isso é o pulo do gato aí para a gente responder a questão. Então, você vai dizer o seguinte, a letra B, que ele quer saber o tempo gasto. Qual é o tempo que eu vou gastar para atingir a altura máxima? Então, você vai dizer que na altura máxima, na altura máxima, implica em velocidade final igual a zero. Velocidade final, ela é nula quando você tem a altura máxima. E aí, você pode pegar a segunda formulazinha, que está aqui, onde V é igual a 40 menos 10T. O que é que eu vou fazer? No lugar de V, eu vou pôr zero. É nulo. 40 menos 10T. O nosso menos 10T vai para o primeiro membro, fica 10T positivo, igual a 40. Então, agora, eu vou dizer que T é igual a 40 dividido por 10. Então, o tempo gasto foi de 4 segundos para atingir a altura máxima. E veja aqui, agora, na letra C, ele pede o seguinte, a altura máxima atingida em relação ao solo. A altura máxima é tudo isso aqui, em vermelho, essa linha vermelha, e a altura máxima que o corpo vai chegar. Ele vai chegar em um certo ponto aqui, vai parar para depois voltar. Então, ele atinge uma altura máxima. Essa altura máxima é igual a S, é igual ao espaço que ele percorreu. Então, você vai dizer que a altura máxima é igual a 40T, que é a nossa primeira função, a dos espaços, menos 5T ao quadrado. E aí, fica fácil. A altura máxima é igual a 40 vezes o T, o nosso tempo já foi encontrado, que é 4, menos 5, vezes 4 ao quadrado. Resultado de tudo isso, H, que é a altura máxima, é igual a 40 vezes 4. Então, nós temos aqui 4 vezes 4, 16, mais um zero, menos 5, vezes 4, que dá aqui 16. Resultado de tudo isso, 160 menos 80. A altura máxima, está assim, ó, máxima, ela vai ser igual a 160 menos 80. Como 8 e 8 é 16, nós temos aqui, então, 80 metros, é a altura máxima. Certo, pessoal? Vamos fazer mais uma questãozinha para a gente fechar. Pessoal, vejam mais essa questão aqui na tela para vocês, que mostra o seguinte, no instante em que um corpo A é abandonado de um ponto a 400 metros do solo, então nós temos aqui um edifício que pela questão está dizendo, está nos dizendo que a altura dele aqui, ó, é de 400 metros. Então, nós podemos dizer aqui que ele tem 400 metros de altura, toda a altura dele. Podemos, então, fazer assim, altura do edifício é igual a 400 metros. Aí, ele diz o seguinte agora, que um outro corpo B é abandonado, é lançado do solo seguindo a mesma trajetória. Então, primeiro, o corpo A está aqui em cima, ele é abandonado do edifício e o corpo B alguém lançou de baixo para cima, que é o corpo B. Exerceu uma força e lançou. Só que, se alguém lança um corpo B para cima, é preciso que tenha velocidade, ele atinge velocidade. Então, ele diz, determine a velocidade inicial do segundo corpo para que encontre o primeiro a 320 metros do solo. Então, o que a questão quer é a velocidade inicial do corpo B. Velocidade inicial do corpo B, vamos chamar assim, velocidade inicial de B Eu não sei quem é a velocidade inicial do corpo B. O que é que você vai fazer? Primeiro, vamos imaginar o seguinte, se esses dois corpos vão se encontrar, eu tenho mais ou menos aqui nessa linha vermelha um certo ponto que vai equivaler a 320 metros. Aí, seria o ponto de encontro. Os dois se chocarão, se encontrarão aqui. o corpo A ele vai descer e o corpo B que alguém lançou com uma certa força ele vai subir e chegar até esse ponto. Então, você vai perceber que o corpo B o corpo B vai percorrer um espaço igual a 320 metros para chegar até o encontro. E o corpo A vai percorrer um espaço aí deste ponto que eu não sei. Por enquanto, eu não sei. O que é que eu tenho de resultado final? Eu posso afirmar que para isso acontecer o espaço percorrido por A tem que ser igual ao espaço percorrido por B. Senão, eles não se chocarão. Então, é preciso que o espaço que um percorra seja igual ao outro. Isso o quê? Dentro do intervalo de tempo. Então, se eu estou falando de espaço, eu vou imaginar assim, espaço de A é igual espaço inicial mais a velocidade inicial vezes tempo mais a aceleração. nossa aceleração é a aceleração da gravidade que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, o nosso G é esse aí, 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos já utilizar aqui o G. Já sabemos disso. O espaço A vai ser o espaço que ele percorreu inicialmente já tinha 400 metros do edifício. Ele já estava a uma certa altura. Então, eu vou colocar aqui 400 metros mais a velocidade inicial. Ele foi abandonado. Alguém disse que abandonou ele. Então, não tinha velocidade inicial. Certo? Abandonou e sai do repouso. Vai ser zero. A gravidade, veja que ele está aí contra a trajetória porque inicialmente provavelmente ele estava no solo. Então, subiu e depois teve que voltar. Então, ao invés de mais aqui eu uso menos 10T ao quadrado que eu não tenho tempo que a gente não informa sobre 2. Resultado disso aqui fica assim. S A é igual a 400 menos 10 por 2 5 T ao quadrado. Essa aqui é a primeira função. A função de A. Só que eu sei que S A é igual a S B e S B é 320. Então, eu posso afirmar eu posso afirmar que se S A é igual a S B eu posso dizer que 400 menos 5T ao quadrado é igual a 320. E aí, resolver essa equaçãozinha. Então, nós temos o seguinte, menos 5T ao quadrado é igual a 320 menos 400. e aí eu posso resolver dizendo que menos 5T ao quadrado é igual a menos 80. Como está tudo negativo, fica tudo positivo. Então, vamos multiplicar tudo por menos 1 para ficar positivo. E aí, nós temos 5T ao quadrado igual a 80. Resultado de tudo isso é que T ao quadrado é igual a 80 dividido por 5. T ao quadrado é igual a 80 por 5 que dá 16. T vai ser igual a raiz quadrada de 16. De mais ou menos 16. Como o nosso objetivo é tempo, sempre é positivo. Então, o nosso resultado é 4 segundos. O tempo foi de 4 segundos. Só que a questão não quer o tempo. a questão quer saber qual é a velocidade. Vamos pegar uma tela branca para a gente fazer isso aqui. Nós sabemos que o espaço percorrido pelo corpo B foi 320. Agora, o que a questão quer saber é a velocidade inicial que ele foi lançado. Então, vamos para ela. A velocidade inicial com que esse corpo B foi lançado não sabemos. Para isso, nós vamos dizer o seguinte, que o espaço percorrido por B vai ser igual ao espaço inicial dele, que é zero, é nulo, mais a velocidade com que ele partiu, que eu não sei, vezes T. Vamos colocar aqui espaço inicial, fica melhor. Assim, espaço inicial mais V inicial vezes T menos a aceleração da gravidade, G, T ao quadrado dividido por 2. Já estou usando aí G. Então, o espaço percorrido por ele foi 320. O espaço inicial foi nulo. A velocidade com que ele partiu, ninguém sabe. E o tempo que ele gastou, encontramos na questão passada, na tela passada, que foi 4 segundos menos gravidade, a gravidade é 10, tempo 4 ao quadrado sobre 2. Vamos simplificar. 320 é igual a zero, vai sumir. Então, nós temos aqui 4V inicial menos 10 por 2, 5, vezes 4 ao quadrado, 16. Resultado de tudo isso, 320 vai ser igual a 4V menos 5 vezes 16, isso dá 80. Então, vamos jogar esse 4V para o primeiro, vai ficar menos 4V igual a menos 80 e vamos jogar para o segundo, 320. Vai ficar menos 320. Todo mundo negativo, todo mundo positivo. Se todo mundo está negativo, você põe todo mundo positivo, sem medo. então, 4V 80 mais 320. Resultado, 4V é igual a 400. Então, V, velocidade inicial, vai ser igual a 400 dividido por 4. Vou apertar daqui. Isso vai dar 100. sem o que? Velocidade inicial, metros por segundo. Dá para fazer aqui do lado, mas ficou apertando. Não tem problema não. 100 metros por segundo. Isso aí foi a velocidade inicial com que o corpo B partiu do solo em procura do corpo A. O corpo A foi abandonado, desceu, o corpo B foi lançado verticalmente para cima, enquanto o corpo A foi abandonado. Depois de 4 segundos, eles se encontraram e o espaço percorrido por B foi 320, já este corpo B partiu com a velocidade inicial de 100 metros por segundo. O corpo A, como foi abandonado, partiu com velocidade nula. E aí ganha velocidade porque tem aí a gravidade. que tem aí a gravidade. E aí ganha velocidade E aí ganha velocidade